nos dessa água aqui tivemos o privilégio de sermos saciados em nossa sede através da palavra através da qual o Espírito Santo nos chama, nos ilumina, nos santifica nos fortalece na fé e o desejo de Jesus é saciar a sede de todas as pessoas Ele continua ainda dizendo hoje para todo mundo quem tem sede, venha a mim e beba e conclui do seu interior rios de água viva hão de jorrar do coração daqueles que creem em mim por isso queridas irmãs, queridos irmãos neste culto de encerramento deste nosso congresso eu quero vos convidar e desafiar a nós refletirmos, pensarmos e levarmos conosco três aspectos desta reflexão tenho sede dá-me dessa água e rios de água viva hão de jorrar do coração dos que creem em mim eu tenho absoluta certeza eu tenho certeza que sede é algo terrível na vida da pessoa ter sede, aquela sede de estou morrendo de sede deve ser algo muito sofrido e o nosso povo brasileiro tem sede sede da palavra de Deus e muitos estão morrendo pela falta da água da vida e nós queridas irmãs e queridos irmãos conhecemos a fonte nós sabemos onde buscar a água viva e nós cantamos em nossos cultos em nossas reuniões do departamento com muito, com muita euforia com muita alegria com muito entusiasmo e nós que conhecemos brilhante luz da fé nas trevas deixaremos aquele que não crê e como se respondêssemos a nossa própria pergunta já dizemos não, não sem mais demora vamos falar-lhes do perdão que por Jesus gozamos a eterna salvação queridas irmãs, queridos irmãos que privilégio sermos saciados em nossa sede espiritual e nós aqui fomos saciados desta sede neste congresso em nossas palestras em nossas devoções em nossas reflexões na comunhão no fortalecimento mútuo quando voltarmos agora para a nossa comunidade para a nossa cidade para a nossa região teremos o privilégio de continuar sendo saciados em nossa sede em cada culto onde palavra e sacramento nos serão oferecidos para fortalecimento de nossa fé em cada estudo bíblico seja no departamento seja em nossos grupos na devoção em casa em nosso lar junto com a família onde a palavra de Deus será aberta e ali através da palavra o Espírito Santo estará nos saciando em nossa sede e fortalecendo a nossa fé mas tem muita gente em nossa volta que não conhece esta água viva ou talvez conheça mas não valorize não busque esta água da vida não quer saciar a sua sede e minhas queridas irmãs meus queridos irmãos existe muita gente oferecendo água em nosso mundo mas não a água viva não a água da vida mas a água contaminada muitas vezes a água envenenada suja e muitas pessoas vão tomar desta água porque estão sedentas se nós não fizermos a nossa parte e não oferecermos esta água ao mundo que nos rodeia Deus diz não é qualquer água e o nosso pedido é dar-nos dessa água Senhor da fonte certa que mostra aquele que é o caminho a verdade a vida o único salvador a única porta para a felicidade eterna é dessa água que nós necessitamos e é essa água que o mundo também necessita e precisa lembremos do exemplo da mulher samaritana deixou tudo deixou o seu pote foi correndo para a cidade avisar a todas as pessoas venham ver venham conhecer o que eu tive o privilégio também de conhecer e levou muitos a Jesus e muitos creram nele os discípulos de Jesus logo no início da igreja cristã foram perseguidos foram odiados foram proibidos de falarem o nome de Jesus e o que eles fizeram como algo natural não dá nós não podemos deixar de falar deste grande amor de Deus do que vimos e ouvimos e eles testemunharam e eles falaram e o evangelho se espalhou pela judéia samaria atravessou os mares chegou ao nosso Brasil e chegou ao coração de cada um de nós graças a Deus será que nós podemos calar Jesus disse rios de água viva vão jorrar do coração daqueles que creem em mim não dá para ser diferente não dá para deixar de falar não dá para ficar quieto rios de água viva haverão de jorrar neste mundo queridas irmãs queridos irmãos eu gosto muito de uma geografia da palestina onde nós vemos o rio jordão o mar da galiléia continua o rio jordão e vem o mar morto nós como cristãos devemos devemos ser que nem o mar da galiléia que recebe a água da vida e que não fica com esta água só para nós mas que também a transmite adiante nós não queremos ser um mar morto um mar sem vida mar da galiléia rios de água viva onde jorrar através do coração daqueles que creem em mim não podemos deixar de falar não podemos deixar de falar em casa para os nossos filhos não podemos deixar de falar para as pessoas que vivem ao nosso redor não podemos nos acomodar diante deste mundo e das aberrações e do liberalismo que cresce a cada dia a palavra de Deus não muda ela permanece sempre a mesma e é preciso ouvir esta palavra e praticar esta palavra em nossa vida é preciso buscar sempre de novo desta fonte o alimento celestial para permanecermos firmes em nossa fé e não nos acomodarmos e nem esfriarmos em nossa caminhada como povo de Deus que maravilha o pedido o desejo que nós manifestamos que a liga nacional nos convidou a também pedir tenho sede de ti de ti senhor queiro bondoso Deus que ao retornarmos aos nossos lares a nossa comunidade a nossa cidade continuemos dizendo sempre de novo eu tenho sede de ti senhor eu amo senhor a habitação da tua casa alegrei-me quando me disseram vamos a casa do senhor porque eu quero buscar esta água viva eu quero receber este alimento celestial para poder assim também viver e praticar isso sempre mais e mais no meu dia a dia na minha caminhada dá-me dessa água não qualquer água a água que vem de tua palavra da bíblia sagrada através da qual o espírito santo age e quer agir em nossas vidas e corações e nos fortalecer e conservar na fé verdadeira e que assim ao retornarmos às nossas comunidades possamos continuar confessando dizendo cantando e praticando com tudo que temos com tudo que somos e temos a ti nos sagramos Senhor chamaste a cear e viemos servir-te como seu enfervor com as mãos trabalhamos com a voz te louvamos com os pés te servimos com os lábios servimos e com tudo queremos teu amor teu amor proclamar querido povo de Caldas Novas que assim seja aqui nesta cidade querido povo de Goiás que assim seja neste estado queridas irmãs e irmãos do Brasil e do exterior que assim seja em nossa vida onde quer que nós estivermos comunicando sempre Jesus a fonte da água da vida e que de uma forma graciosa maravilhosa continua nos dizendo e convidando ainda hoje quem tem sede vem a mim e eu o guiarei e o levarei as fontes da água que privilégio que bênção obrigado senhor amém